Na última semana do mês de maio de 2023, os chefes de Estado das Repúblicas da América do Sul, a convite do presidente Lula, se reuniram em Brasília para debater a união desses países em torno da construção ou reconstrução de um instrumento de integração política dessas nações. Com o discurso em defesa da retomada da integração da América do Sul, o presidente Lula abriu, na terça-feira, 30 de maio de 2023, a reunião de chefes de Estado da América do Sul, realizada no Palácio do Itamaraty, em Brasília, com o propósito de reorganizar a União das Nações Sul-Americanas, a UNASUR. Afirmou Lula, como anfitrião do evento, sobre aquele encontro, que o que nos reúne hoje em Brasília é o sentimento de urgência de voltar a olhar coletivamente para a nossa região. É a determinação de redefinir uma visão comum e relançar ações concretas para o desenvolvimento sustentável, a paz e o bem-estar de nossas populações. Participaram do encontro os presidentes Alberto Fernandes, da Argentina, Luiz Arce, da Bolívia, Gabriel Boric, do Chile, Gustavo Pedro, da Colômbia, Guilherme Lasso, do Equador, Irfan Ali, da Guiana, Mário Abdô Benítez, do Paraguai, Jean Santocchi, do Suriname, Luiz Lacalipou, do Uruguai e Nicolas Maduro, da Venezuela. A atual presidenta do Peru, Dina Boulouart, impossibilitada de comparecer, foi representada pelo presidente do Conselho de Ministros, Alberto Otárola. A integração dos países sul-americanos em um órgão político, como a UNASUR, em um momento de mudanças na geopolítica internacional, amplia as possibilidades de autoafirmação dessas ações, ao tempo que pode se distanciar dos tentáculos imperialistas dos Estados Unidos, que massacra há séculos esta região. De acordo com Lula, no Brasil, um governo negacionista atentou contra os direitos da sua própria população, rompeu com os princípios que regem a nossa política externa e fechou nossas portas a parceiros históricos. Nosso país optou pelo isolamento do mundo e do seu entorno. Essa postura foi decisiva para o deslocamento do país dos grandes temas que marcaram o cotidiano dos nossos vizinhos. Na região, deixamos que as ideologias nos dividissem e interrompessem o esforço da integração. Abandonamos canais de diálogo e mecanismo de cooperação e, com isso, todos perdemos. Lula defendeu ainda que os países da região precisam reavivar o compromisso com a integração. Para ele, os elementos que nos unem estão acima de divergências de ordem ideológica. Da Patagônia e do Atacama à Amazônia, do Cerrado e dos Andes ao Caribe, somos um vasto continente banhado por dois oceanos. Somos uma entidade humana, histórica, cultural, econômica e comercial, com necessidades e esperanças comuns. Neste encontro, foi formulado o documento intitulado Consenso de Brasília, que visa aprofundar a integração das nações sul-americanas em torno de políticas estratégicas para a região. Neste sentido, o documento indica nove pontos. A saber, a convite do presidente do Brasil, os líderes dos países sul-americanos reuniram-se em Brasília em 30 de maio de 2023 para intercambiar pontos de vista e perspectivas para a cooperação e a integração da América do Sul. Reafirmaram a visão comum de que a América do Sul constitui uma região de paz e cooperação, baseada no diálogo e no respeito à diversidade dos nossos povos, comprometida com a democracia e os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável e a justiça social, o Estado de Direito e a estabilidade institucional, a defesa da soberania e a não interferência em assuntos internos. Coincidiram em que o mundo enfrenta múltiplos desafios em um cenário de crise climática, ameaça à paz e à segurança internacional, pressões sobre as cadeias de alimentos e energia, riscos de novas pandemias, aumento de desigualdades sociais e ameaça à estabilidade institucional e democrática. Concordaram os chefes de Estado que a integração regional deve ser parte das soluções para enfrentar os desafios compartilhados da construção de um mundo pacífico, do fortalecimento da democracia, da promoção do desenvolvimento econômico e social, do combate à pobreza, à fome e a todas as formas de desigualdade e discriminação, da promoção da igualdade de gênero, da gestão ordenada, segura e regular das migrações, do enfrentamento da mudança do clima, inclusive por meio de mecanismos inovadores de financiamento da ação climática, da promoção da transição ecológica e energética a partir de energias limpas, do fortalecimento das capacidades sanitárias e do enfrentamento ao crime organizado transnacional. Os líderes comprometeram-se a trabalhar para o incremento do comércio e dos investimentos entre os países da região, a melhoria da infraestrutura e logística, o fortalecimento das cadeias de valor regionais, a aplicação de medidas de facilitação do comércio e de integração financeira, a superação das assimetrias, a eliminação de medidas unilaterais e o acesso a mercados por meio de uma rede de acordos de complementação econômica, inclusive no marco da Alade, tendo como meta uma efetiva área de livre comércio sul-americana. Reconheceram a importância de manter um diálogo regular com o propósito de impulsionar o processo de integração da América do Sul e projetar a voz da região para o mundo. Decidiram estabelecer um grupo de contato liderado pelos chanceleres para avaliação das experiências dos mecanismos sul-americanos de integração e a elaboração de um mapa do caminho para a integração da América do Sul. Este a ser submetido à consideração dos chefes de Estado. Acordaram promover, desde já, iniciativas de cooperação sul-americana com um enfoque social e de gênero em áreas que dizem respeito às necessidades imediatas dos cidadãos, em particular, às pessoas em situação de vulnerabilidade, inclusive os povos indígenas, tais como saúde, segurança alimentar, sistemas alimentares, baseado na agricultura tradicional, meio ambiente, recursos hídricos, desastres naturais, infraestrutura e logística, interconexão energética e energia limpas, transformação digital, defesa, segurança, integração de fronteiras, combate ao crime organizado transnacional e segurança cibernética. Por fim, concordaram em voltar a reunir-se em data e local a serem determinados para repassar o andamento das iniciativas de cooperação e determinar os próximos passos com vistas à integração destes países. Estrela Legenda por Sônia Ruberti